Em Suzin, Guimarães, há uma casa que pertence à mesma família desde o século XIV, com grande tradição na produção de vinhos. Nesta quinta, com 23 hectares, são produzidos anualmente 150 mil litros de vinho em regime de proteção de grada. Foi um ano um bocado complicado a nível de aplicações fitossanitárias. Tivemos grande propensão de ataques de milho e realmente foi muito complicado. Aqui conseguimos ter uma ação bastante cuidada e os prejuízos, graças a Deus, não foram praticamente nenhum. E como podem ver, o estado mesmo das uvas está muito, muito bom. Nós trabalhamos em regime de proteção de produção integrada também. Portanto, estamos constantemente na vinha a verificar o estado sanitário e, portanto, a decidir basicamente aquilo que é preciso fazer. Depois das vindimas, todo o vinho é armazenado e tratado na adega da Quinta. Neste espaço, nós fazemos toda a transformação da uva em vinho e fazemos também a parte toda de estocagem e armazenamento dos vinhos antes de passarem à parte de engrafamento. É feita a fermentação, portanto, é feita depois a estabilização a frio, filtramos os vinhos, todo o trabalho inicial e básico do vinho é feito aqui nesta área. Ao todo são produzidos seis tipos de vinho diferentes que resultam da conjugação de diferentes castas. Bem, este vinho é um, sobretudo, loureiro com arindo, portanto, deve ter à volta de 45% de loureiro e 55% de arindo. É um vinho, para um vinho verde, é um vinho bastante encorpado, tem à volta de 12,5 graus e tem uma acidez relativamente baixa. Tem as características típicas de um loureiro, a nível de aromas e, claro, como também tem uma boa quantidade de arindo, o arindo dá-lhe uma estrutura mais consistente do que é do loureiro. Portanto, este vinho é um loureiro sauvignon, foi um vinho que lançámos há dois anos e que neste momento tem tido um sucesso azoado. Tem uma característica, portanto, é um vinho muito graduado, isto tem à volta de 13,5 graus. É muito aromático porque o loureiro já é uma casta aromática, o sauvignon blanc também é uma casta aromática, portanto, acabamos de ter duas castas que concorrem positivamente. Na adega há ainda um laboratório onde se fazem todos os testes necessários para garantir a qualidade do vinho produzido. Fazemos aqui todos os análises, acidezes, sulfurosos, pH, álcool, portanto, todo o equipamento que temos aqui destina-se às análises básicas que podem ser feitas aqui. Normalmente também não precisamos de fazer muito mais análises do que isto, só realmente em situações muito complicadas, o que nestes últimos 20 anos que eu estou aqui nunca aconteceu. Este negócio familiar tem vindo a apostar na inovação. Estão constantemente a ser feitos testes e experiências para a criação de novos vinhos. Estamos sempre a fazer um bocadinho de experimentação aqui. Temos parcelas de sauvignon, estamos a meter agora também umas parcelas de turiga nacional, que se destinam sobretudo a fazer arrozês e, portanto, estamos sempre com algumas inovações, fizemos ensaios de experiências com vinhos em madeira, portanto, estamos sempre a tentar inovar um bocado, com associação de castas. Todo o processo de engarrafamento e rotulagem do vinho é também feito na adega da Casa de Cezinho. Nós fazemos 150 mil litros de vinhos de marcas exclusivamente da Quinta e depois temos outros vinhos correntes que são feitos através de aquisições e, portanto, fazemos um total máximo de 400 e tal, a volta de 350 a 400 mil garrafas por ano. 45% da produção de vinho é destinada ao mercado nacional. A restante é exportada para países como Estados Unidos, Canadá, Bélgica e Holanda. Abertura Abertura Abertura